A presidenta Dilma Rousseff aprovou hoje o nome de Mendes Ribeiro para ministro da Agricultura. Ele é atualmente deputado federal e está no quinto mandato pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Mendes Ribeiro vai substituir Wagner Rossi, que pediu demissão na noite de ontem. O mais novo ocupante do governo conversou com a presidenta. Mendes Ribeiro Filho tem 56 anos e está em seu quinto mandato de deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Antes de aceitar o convite para chefiar o Ministério da Agricultura, era líder do governo no Congresso Nacional. O novo ministro é formado em Direito e começou sua carreira política em 1974 como militante do MDB. Foi deputado estadual e secretário de Estado de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul, além de secretário extraordinário para assuntos da Casa Civil do governo gaúcho. A primeira reunião com a presidenta Dilma Rousseff está marcada para amanhã em Brasília. A presidente me telefonou, perguntou da minha disposição, disse que ela gostaria de contar com a minha ajuda e para mim é uma enorme satisfação.